7 horas e 3 minutos de volta com manhã no ar só para informar que nós já encerramos a nossa transmissão pela FM o dia pela 93.1 e amanhã a gente continua a gente volta a conversar com os nossos ouvintes também sempre de 6 às 7 da manhã e olha como falamos ainda há pouco antes de irmos para o intervalo um acidente grave lá na Torquato Tapajós envolvendo dois ônibus né Adriane? Exatamente esse acidente de acordo com as informações iniciais teria acontecido ali próximo a Coca-Cola na avenida Torquato Tapajós dois ônibus colidiram frontalmente há pessoas feridas no local aguardando a chegada de ambulância para fazer o primeiro atendimento imagina só dois ônibus colidindo frontalmente né? Então a gente já sabe que a situação dos ônibus já é um tanto quanto precária eles estão normalmente lotados nesse horário então seria praticamente impossível que não tivesse ninguém ferido não há confirmação de ninguém de nenhuma morte mas há pessoas feridas no local aguardando por esse atendimento nossa equipe está fazendo a apuração o Manaus Trans está confirmando outras informações e logo logo a gente traz outros detalhes para você que acompanha a programação na TV A Crítica Vamos lá seguir com a informação com as exigências do mercado de trabalho cada vez maiores a qualificação é um diferencial que pode determinar a conquista da tão sonhada vaga de emprego Agora se você busca esse diferencial então é bom ficar atento às vagas para 85 cursos que o CETAM abre as inscrições hoje para dar mais informações sobre isso a nossa conversa é com a Juliana que já está aqui novamente no link vai falar com a gente ao vivo sobre isso Juliana é preciso estar atento porque em alguns casos essas vagas são preenchidas em minutos né? Explica pra gente isso por favor Exatamente Amanda eu diria que até em segundos porque todas as inscrições são online então se você tem internet em casa se você tem essa possibilidade com um clique aí você pode fazer a sua inscrição e as vagas vão até né serem todas preenchidas são vagas limitadas então é preciso prestar bastante atenção e correr rapidamente como você falou são 85 cursos Mas também tem bastante vagas são mais de 6 mil vagas que o CETAM está oferecendo para esses cursos vamos saber quais são pelo menos alguns deles tem uma variedade bem grande aí viu Arte na tela a gente vai colocar para você explorar apenas alguns quem sabe você se interesse por um desses então já pega aí papel caneta para anotar tudo se você se identificar tem agente de portaria alongamento de unhas artesanato com pintura em tecido assistente administrativo assistente de vendas auxiliar de contabilidade Olha esses são os cursos né? Olha esses são os cursos né que a gente pode mostrar para você mas são 85 tem bem mais cursos aí então se você está querendo se aperfeiçoar né está em busca de uma vaga no mercado de trabalho quer mudar de área ou então quer ter mais conhecimentos em outras áreas por que não se inscrever? A gente mostra para você também quais são os lugares onde você pode aí fazer esses cursos lembrando que tem nos turnos da manhã tarde e noite e eles vão ser aí apresentados nesses locais que a gente vai mostrar também para você a partir de agora A gente mostra arte na tela para você então se ver quais são os lugares mais próximos aí de você São seis centros estaduais de convivência da família tem no Padre Pedro Vinola, tem Onísia Lobo, na André Araújo, Madalena Arcidal, no 31 de Março e no Miranda Leão E tem também o Centro Estadual de Convivência do Idoso lá do bairro de Aparecida Além desses centros aí tem também o Centro Cultural Anibal Bessa e a Escola de Educação Profissional Padre Estélio D'Alisson A unidade própria do Sertã né? Então esses são os lugares onde vão acontecer os cursos, onde vão estar sendo apresentadas as aulas Então a gente faz assim, o lugar mais próximo de você, aí você pode se inscrever tá bom? Para ficar mais próximo aí né? Ficar, ter melhor agilidade ao chegar Então o lugar mais próximo de você, você pode fazer a sua inscrição que vai até o dia 25 de julho né? Aliás, a inscrição, ela vai, o início das aulas, perdão, vão começar no dia 12 de agosto Então as inscrições começaram hoje e o início das aulas vão até o dia 12 de agosto E é preciso ter alguns documentos, a gente sempre fala aqui sobre as vagas do Cine Manaus, do Cine Amazonas E vocês já tem aí de cor e salteado quais são os documentos que você precisa levar E são os mesmos, porque são os documentos necessários para qualquer inscrição de curso né? Aí a gente fala de certidão de nascimento, comprovante de residência Foto 3x4 né? Pelo menos duas fotos aí, para você já deixar guardadinho O currículo tem que estar ali também atualizado com todas as suas documentações né? Além disso, certificado de conclusão de informática básica ou com no mínimo 24 horas Você tem que ter esse certificado aí né? Então se já tem tudo em mãos, você tem que ir lá, abrir aí né? No seu celular mesmo, no computador de casa Vai procurando o site que já está aqui na sua tela Que é o cursos.setam.am.gov.br Aí você vai encontrar também, como a gente falou aqui só de alguns cursos Vai ter a lista de todos os cursos que você pode fazer Então o site já está aqui para você Cursos.setam.am.gov.br Fica à vontade para dar uma navegada aí por esse site De repente você encontra o curso que vai realmente trazer uma melhor renda para você né? Quem está desempregado Pode então de repente procurar aí alguma especialização Com certeza vai ter alguma oportunidade O importante é tentar O importante é correr atrás para se profissionalizar Não é isso Adriane? Não é isso Emanuel? É isso mesmo Juliana, muito obrigado pela tua participação Daqui a pouco a gente volta a conversar novamente Minha diretora, eu só queria pedir para colocar novamente o endereço do site aí na tela E reforçar para as pessoas que a partir das 8 horas da manhã As inscrições já vão estar abertas nestes pontos Nestes postos Nos locais onde as inscrições podem ser feitas E enfatizando que as vagas são preenchidas em minutos Então você tem 50 minutos exatamente para providenciar essa documentação E se dirigir até um dos postos para fazer a inscrição Para tirar informação, para pegar mais informação Está aí, olha o endereço Cursos.setam.am.gov.br Entra lá, verifica o curso Verifica o local que fica mais próximo da sua casa Vai lá fazer a inscrição E ontem à tarde a Prefeitura de Manaus Decretou intervenção financeira nas empresas do transporte público A repórter Priscila Mello acompanhou a coletiva e tem outras informações Essa intervenção é uma medida inicial para saber das empresas O que de fato tem sido feito com os recursos que são direcionados ao transporte coletivo A ideia é fazer uma análise dos gastos e também inclusive sobre o pagamento dos funcionários Que já fizeram inúmeras reclamações ao Ministério Público E também diversas paralisações por conta de salários atrasados e também de corte de benefícios Isso também foi dito que há uma suspeita de desvio de dinheiro dessas empresas para outros estados Quem deve ficar à frente dessa intervenção é o empresário e também ex-diretor do transporte Francisco Bizerra A orientação é levantar o sistema financeiro para saber onde é que está a verdade, onde é que estão os recursos Eu digo o seguinte, se eu tivesse começado no primeiro mandato dele Teria inclusive plantado um sistema diferente que é o BRT Agora não tem tempo, tem que melhorar as condições que tem aí A partir de agora as empresas têm um prazo de 90 dias para apresentar documentos e informações Sobre os gastos desse dinheiro Durante a coletiva também estiveram presentes vereadores da Câmara Municipal de Manaus Inclusive também o Procurador-Geral do Município, Rafael Albuquerque O que se espera é que o interventor, conhecedor do ramo como é e administrador, que ele possa afinal dizer se esses dados que estão sendo levantados Se eles efetivamente correspondem a um sistema sadio, equilibrado ou se outras medidas precisam ser feitas Nós esperamos que os empresários compreendam essa como a primeira medida da prefeitura no sentido de ter informação Nós precisamos ter informação e assegurar à população de Manaus que o serviço de transporte público coletivo seja prestado de maneira adequada Se forem encontradas irregularidades depois das análises desses documentos e informações, medidas judiciais vão ser tomadas a partir desse momento E olha, a obra do Complexo Viário Roberto Campos, lá na Avenida Constantino Neri, entra na segunda fase da construção Foram retirados os entulhos de dois imóveis demolidos para a implantação do novo sistema viário da Avenida Constantino Neri No total vão ser feitas 39 desapropriações em uma área de 408 metros quadrados Os operários também trabalham na implantação das tubulações de drenagem profunda, escavação de trincheiras, terraplanagem e na instalação das estacas de concreto com 12 metros de profundidade Com 20% da obra executada, a estimativa é que todo o projeto seja concluído em até 15 meses E Manaus foi a capital brasileira escolhida para a implantação de um projeto da Organização Pan-Americana de Saúde Que quer reduzir o número de abandono ao tratamento de malária Olha, através de um acompanhamento especial, os profissionais de saúde vão identificar as causas que fazem com que o paciente deixe de tomar os medicamentos contra a doença Na fase inicial do projeto, profissionais do estado e município vão receber capacitação para melhorar o enfrentamento da malária Que ainda preocupa as autoridades, já que uma pessoa pode ser infectada pela doença mais de uma vez Com isso, a OPAS tem esse objetivo, é fortalecer para que se conheça as principais reações adversas Para que se tenha informação sobre essas reações e como proceder Atualmente, o paciente notificado com a malária recebe o atendimento médico e depois é liberado para seguir o tratamento com o remédio em casa E só deve retornar à unidade no fim da medicação E é aí que muitas vezes começa o problema Devido às reações adversas ao medicamento antimalárico, muitos pacientes acabam abandonando o tratamento Sem notificar a unidade de saúde que está acompanhando o caso Além da doença não ser curada por completo, fica difícil de estabelecer políticas de combate a esse comportamento Por isso, agora com a implementação do projeto, novas ações vão ser realizadas para acompanhar mais de perto esses pacientes A expectativa é reduzir o número de abandonos no tratamento Os pacientes vão ser acompanhados através de mensagens de texto Para ele não abandonar o tratamento, para ele continuar tomando o remédio na hora certa Para ele procurar uma unidade de saúde, no caso a Fundação de Medicina Tropical No aparecimento de sintomas graves, de efeitos colaterais mais graves E esse paciente vai receber uma ligação no final do tratamento Onde a gente vai tentar buscar o aparecimento de alguns eventos adversos Principalmente os relacionados com anemia hemolítica, que é a urina escura, pele amarelada Os índices da doença no estado ainda variam de acordo com o período do ano Mas, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, no primeiro semestre de 2019 Houve uma redução de 35,16% de números de casos de malária Em todo o estado, no ano passado, foram mais de 35 mil casos Já em 2019, diminuiu para um pouco mais de 20 mil registros Uma pesquisa do IBGE aponta que no Brasil, mais de 11 milhões de pessoas moram em áreas de periferia Ou em situações precárias Mais de 400 mil não têm nem onde morar E acabam ocupando prédios abandonados Em Manaus, esse cenário chama a atenção Só em Manaus, são 130 mil pessoas que não têm casa ou vivem em áreas de risco No ano passado, eram 128 mil Esses números crescentes não contam com os refugiados que chegaram na capital nos últimos anos O levantamento do IBGE também mostrou que esse número pode ainda ser bem maior E chegar a 460 mil Levando em consideração que, em média, são cerca de 3 a 6 pessoas por família Manaus, por exemplo, tem 150 mil famílias sem casa E tem mais ou menos 160, 170 mil casas desocupadas Então há uma discrepância Só para você ter ideia, Manaus tem cerca de 15 mil moradias Aspas entre o que eu estou chamando de moradia Que não pode ser chamado assim Que não tem banheiro A gente precisa pensar que a cidade deve ser uma cidade que acolha as pessoas Muitas famílias acabam ocupando, de forma irregular, terrenos e prédios abandonados No centro de Manaus, é fácil encontrar esse tipo de ocupação A Santa Casa de Misericórdia é um exemplo Para o sociólogo, em muitos casos, várias gerações de uma mesma família não conseguem uma habitação O que acaba gerando o costume de morar nas ruas ou de ocupar espaços públicos e até particulares A gente fez uma pesquisa alguns anos atrás, no caso do Nova Vitória 68% dos jovens que ocupavam a Nova Vitória eram jovens casais, manauaras Filhos de famílias que moravam em ocupações anteriores Então você tem a segunda geração de moradores que não tem moradia própria Por isso que vão ter que ocupar as áreas de forma irregular Por outro lado, você tem um cem número de espaços na cidade completamente abandonados Terrenos, imóveis, prédios, que são especulações imobiliárias Que atendem a interesses, enquanto já não atendem o interesse da sociedade E olha, a partir de hoje, a segunda parcela do benefício auxílio-aluguel Direcionado a famílias afetadas pela cheia do Rio Estará disponível para retirada Eu vou conversar ao vivo mais uma vez com a Juliana Silva Ela que vai explicar um pouco mais para a gente sobre este assunto A Juliana já está aqui mais uma vez ao vivo com a gente Juliana, quem exatamente tem acesso a esse benefício? Olá, mais uma vez, Emanuel, para você Para você que está em casa nos assistindo Então, você que foi cadastrado pela equipe do SOS Enchente 2019 São o total de 2.297 famílias que vão ser contempladas com esse auxílio Que é um total de R$ 600,00, pago em duas parcelas, R$ 300,00 e R$ 300,00 Todas essas famílias já podem buscar orientação Ou então já podem ir lá com a guia do recebimento da primeira parcela Para receber a segunda Esse calendário foi estipulado pela Prefeitura de Manaus E todo esse dinheiro vai ser pago pela Prefeitura Juntamente em parceria com o Banco do Brasil Todas essas famílias E vai ser dividido por bairros Então, atenção, você que mora nesses bairros Que foram afetados pela enchente A gente passou todo esse mês falando bastante sobre esse assunto Visitando essas famílias Os bairros afetados com a enchente Principalmente ali aquela área central Tem também do São Raimundo, Santo Antônio, enfim Então, todos vocês que foram cadastrados Pela equipe do SOS Enchente Tem direito sim E vai ser dividido por bairros Como eu disse, pela inicial das letras Dos beneficiários Por agências e datas de pagamento Ao total são sete agências bancárias Que vão estar atendendo todas essas pessoas Conforme o cronograma estabelecido E o prazo da retirada Desse pagamento vai ser até o dia 31 Agora desse mês Então, você que está cadastrado Vai ser assim por ordem alfabética Como a gente disse aqui, letra A, B, C Para que as pessoas possam entender melhor E aí você que foi cadastrado Pode procurar então a sua agência bancária Que vai ser aí principalmente localizado no seu bairro Para melhor informação Para então fazer essa retirada Emanuel Juliana, muito obrigado Fica aí o recado para as pessoas Que tem direito a esse benefício Ele começa a ser pago hoje O auxílio enchente É bom ficar atento E veja ainda nesta edição Que o senador Omar Aziz Deve depor hoje A Polícia Federal Ele é um dos alvos da Operação Vertex De flagrada na última sexta-feira E olha, defesa do ex-governador José Melo Vai recorrer da decisão da Justiça Que suspendeu A pensão vitalícia dele Os detalhes você acompanha no Instante ou só A gente volta já